Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Bom, pra mim, voltar no Allianz é sempre um prazer, né? Fazer dois anos, acho, que eu não vim aqui, antes da pandemia. E agora, com uma companhia ainda dessa, tá melhor ainda. Pra mim, tá sendo incrível. Primeira vez. Tô com emoção isso aqui, o pessoal cantando e tudo. Bem legal, tô gostando. Tá faltando um golzinho, né? Vai ter gol. Vai ter gol. Não, tô aguardando pro segundo tempo. Será que ela é quente? Então, se não... O tempo é quente, sim. Vai ter gol, senão vai ter um. Se não tiver gol, no próximo jogo eu volto sozinho, só pra testar um negocinho aqui. Não, eu vou vir junto. Tô gostando, eu vou vir junto. Já virou palmeirense? Claro, virou palmeirense. Faz tempo, já. Desde lá na casa ela já era, já. É verdade. Vou continuar a vir, querendo ou não, eu vou vir. Ah, eu vou vir em todos que eu puder agora, morando em São Paulo. Acho que a melhor coisa de morar em São Paulo é estar perto do Palmeiras. Então, eu vou aproveitar muito. Ah, é sensacional, né? A torcida do Palmeiras é um caso à parte. Mesmo hoje, com frio, jogo às sete horas aqui em São Paulo, né? A gente sabe que é complicado de chegar no estádio. Mas tá sempre de parabéns. Avante, palestra! Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri